o crime, porque ele traz informações pra gente de um roubo à mão armada. Teria acontecido onde essa ocorrência? Igor, boa noite pra você. Boa noite, Nader. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. Aconteceu em Nova Londrina e hoje pela manhã, dois homens armados em uma moto chegaram em uma loja que vende aparelhos celulares, renderam os funcionários. Foi por volta das 9 horas da manhã. Renderam os funcionários, anunciaram um assalto e fugiram, levando cerca de 30 aparelhos celulares da marcas Xiaomi e iPhone. Eles fugiram seguindo o rumo ignorado. As vítimas chegaram a acionar a polícia, Nader. A polícia fez buscas pela região, mas até o momento nenhum suspeito foi localizado e também nenhum celular que foi roubado também foi encontrado pelas forças de segurança. Claro que agora a polícia e tanto as vítimas também pedem o apoio da população. Caso você reconheça, saiba de alguém que cometeu algum crime ali em Nova Londrina ou que seja vendendo celulares com preço abaixo nas redes sociais, principalmente denuncie para a polícia, porque as forças de segurança estão em cima desses dois bandidos que fizeram uma limpa nesta loja em Nova Londrina hoje pela manhã. Nader? Tá certo. O Igor Kramer já já está de volta com a gente, trazendo outras informações. Obrigado. Obrigado.